Ainda há esperança, os teus sonhos jovem Ainda há esperança, aleluia Jesus É Espírito Santo, aleluia Olha só Coitaram, a árvore cheia de vida Cortaram e os frutos que ela produzia Se acabaram e chega alguém e diz Acabou a história que não é assim Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Este é o nosso Deus A esperança para a cor importada Novamente crescerá O cheiro da entrava e se casca envelhecer Na terra sua raiz Ouça o céu que ocorre Ouça a voz de Deus que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar É que a água está presente aqui E vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho Que você irá contar Dizendo assim ó Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Mas ao cheiro das águas Vi Deus e a vida restaura Você cresce Se levante ao meu respeito Mas ao cheiro das águas Mas ao cheiro das águas E a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ele vai restituir nesta noite A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelhecerá Na terra a sua raiz Ouça o céu tronco marreu Ouça a voz de Deus que diz Ainda a esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água É que a água está presente aqui E sobre a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje Todos nós te servimos com alegria E toda vez que eu escutar Foram quem dizer Até tinha estrutura Eu me lembrava da promessa Para não desanimar Esta promessa Que me dizia Esta promessa Que garantia E essa promessa Está aqui nesta noite Levante amor Ainda há esperança Para a árvore cortada A alegria A alegria A alegria A alegria Vai chegar E tudo novamente E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água É que a água Está presente aqui E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Dizendo a sua Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus Minha vida restaurada Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério Deus que levanta Vai receber Em nome de Jesus Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi minha saúde Deus Tocar Eu fui 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 O cheiro das águas Minha família Deus salvou Aleluia, recebe o nome de Jesus